Olá, estamos no ar com as últimas notícias do governo federal. Serão apresentados hoje os resultados das ações de cooperação técnica do Brasil com os principais países africanos produtores de algodão. Quem tem as informações é o repórter João Pedro Neto. Oi, João Pedro, bom dia. Oi, Daniela, bom dia. Bom, essa cooperação técnica do Brasil, que é uma referência mundial na produção de algodão e esses países africanos acontecem desde 2009 através da Agência Brasileira de Cooperação vinculada ao Ministério das Relações Exteriores e também em parceria com a Embrapa. O Brasil vem apoiando produtores e governos do Benin, do Chad, Burkina Faso, Mali e mais recentemente do Togo com ações nos campos do melhoramento genético, cultivo de solo e manejo de pragas, por exemplo, o que já resultou em novas variedades de algodão, que graças ao cruzamento entre variedades brasileiras e africanas. Hoje, então, durante essa reunião do Comitê Gestor dessa iniciativa, que inclusive deve contar com a participação de embaixadores dos países envolvidos, vão ser apresentados os resultados desse projeto, que é chamado de Cotton 4, em referência ao nome do algodão na língua inglesa. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff esteve nos Estados Unidos, onde participou da assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. A repórter Luana Karen acompanhou a viagem e tem as informações. A presidenta Dilma Rousseff participou na sede da ONU, aqui em Nova Iorque, da cerimônia de assinatura do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O acordo foi fechado em dezembro passado, durante a Conferência do Clima das Nações Unidas, na França, quando países de todo o mundo concordaram em controlar as emissões de carbono e conter os efeitos do aquecimento global. Antes de deixar Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff conversou com a imprensa brasileira sobre a situação política no Brasil e afirmou que há grave violação às leis e há injustiça no processo de impedimento. Eu estou sendo injustiçada e sou presidente da república. Isso é muito grave, porque se há injustiça contra o presidente da república, se eu me sinto vítima de um processo ilegal, golpista e conspirador, o que dizer da população do Brasil quando seus direitos forem afetados? Mais de 2 bilhões de reais estão disponíveis para saque no PIS-PASEP. Cerca de 1 milhão e 200 mil trabalhadores têm direito a sacar o benefício que pode ser retirado nas agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil até 30 de junho. Depois dessa data, os recursos retornam para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para mais informações sobre o PIS-PASEP, basta ligar para a central de atendimento Alô Trabalho no 158 e também no 0800 da Caixa e do Banco do Brasil. Já chega a 15 milhões o número de imóveis visitados por agentes no combate ao mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. O aposentado Manuel Bessa toma alguns cuidados em casa para evitar focos de proliferação do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue, o vírus da zika e a febre chikungunya. Mas ele só começou a se preocupar depois que ele e a mulher contraíram o vírus da dengue. Pelo que eu passei, eu e minha família, o cuidado tem super cuidado, nem cuidado, é um super cuidado dobrado, porque é um negócio muito sério, muito ruim, sabe? Quando a gente detecta os casos de dengue, a gente vem fazer a investigação, vem fazer novamente um trabalho com os agentes, fazendo uso do larvicida, né? E assim a gente traz também o BV costal, que o pessoal vem com a bomba, para estar fazendo bloqueio do mosquito, matando o mosquito adulto, né? E com o caminhão do fumacê também, para atingir uma área maior, para estar fazendo também esse bloqueio. No terceiro ciclo de combate ao Aedes, foram mais de 12 milhões de domicílios, prédios públicos, comerciais e industriais vistoriados, além de mais de 2 milhões e meio de estabelecimentos que ou estavam fechados ou houve recusa para acesso. Em todo o país, as visitas aos imóveis contam com a participação permanente de 266 mil agentes comunitários de saúde e 49 mil agentes de controles de endemias, com o apoio de aproximadamente 5 mil militares das Forças Armadas. Mesmo com a chegada do inverno, é preciso continuar o combate ao Aedes aegypti. A regra básica é não deixar nenhuma água parada em qualquer tipo de recipiente. Como a reprodução do mosquito é rápida, além das ações do governo, é preciso que também a população colabore. Para se ter uma ideia, em 30 a 35 dias de vida, um único mosquito pode contaminar 300 pessoas. Se deixar a água parada, o mosquito vai colocar os ovos, pode ser qualquer época do ano. O governo publicou um decreto que determina a distribuição de repelentes para gestantes. A prioridade é para mulheres em situação de vulnerabilidade social, participantes do programa Bolsa Família. O repelente protege contra a picada do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, febre, chikungunya e zika vírus. E nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. Twitter.com.br e Facebook.com.br TVNBR. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal. Obrigado.